Feliz Ano Novo, pessoal do canal, é isso aí. Minha gente, chegamos, agora vamos fazer o que é amor um pouquinho, né? É, a gente chegou saindo porque o trânsito vai ficar um carro grande, a pessoa, sua mãe tá mandando na praia ali, vai ficar insuportável. A gente até quer ir na praia, mas só depois da virada, bem mais tarde. Eu não sei, eu não sei como mais tarde vocês, pessoal, mas aqui é de 15 a 30 reais pra você colocar na rua, tá? Eu acho que deve estar uns 30 reais. Você pega um retrovisor, pega um vidro, tá? Então a gente é vida, sabe? É, gente, a gente quer ir ver o dia amanhecer, né amor? É, a gente vai, madrugada, tá? É, a gente vai pegar nossa cadeirinha, nosso carro e vamos embora. E é isso, gente, a gente... Tá chegando a hora, né? E a gente vai fazer o nosso rango aqui, viajar. Um repeteque do Natal. Delicioso. Então... É, a gente só vai comer de meia-noite, né amor? É, de meia-noite. A gente já comeu uma entradinha, não foi amor? Só falta pouco, falta 12 minutos. Sabe só, foi noite. 12 minutos aqui, de boa. Eita, então vamos embora ali. Olha como tá linda nossa árvore. É, estamos fazendo a airfryer, né amor? É, hoje a comida foi na base da airfryer, né? Frangue, vocês viram aí na airfryer, tá delicioso. E agora empada, e depois tem o pátio espal, né? Escondendo de purê o frango. É, e também tem panetone e tem... Mousse de limão. Mousse de limão. E amanhã as meninas vão vir que a gente vai fazer também um jantar de ano novo, né? Que amanhã é dia primeiro. É, mas isso eu vou fazer. Quase agora, né? É, o chocotão é soltão. E é isso, gente. Até daqui a pouco. Chegamos aqui em casa e vamos nos deliciar, que é coxa sobre coxa, desossada. E olha como tá a mesa. Belíssimo, né? Boa noite, pessoal, né? Feliz ano novo. Você fez uma sagem, será de 2024. Então, que seja um ano muito legal, muito dinheiro na sua conta, né? Bancária, sem atraso de conta. E vamos lá. E começa o vídeo. Então, a gente tá aqui fazendo uma boquinha, comendo um frango. Coxa sobre coxa, desossada, tá? Feito na airfryer. Porque a gente tá evitando usar óleo para diminuir as calorias, tá? E é isso. Vamos embora comendo, amor. É, a gente já fez uma sessão de fossa. A gente tá comendo aqui pra poder ter energia e ficar mais forte. É? Ai, meu Deus. E é isso, gente. Vamos embora que eu tô passada. Até agora eu tinha almoçado. E comido duas bananas. Não foi, amor? Tá gostoso? Comprovou? Então, vamos embora. Minha gente, olha que lindo. Nossa árvore. Não sei se eu tinha mostrado aqui no canal pra vocês. Olha, trocamos aqui o quadro. A gente deu uma saída. Não foi amor? Foi na casa de alguns amigos, parentes. E voltamos pra comer em casa. Porque eu tô de regime. Aí só posso comer pouquinho. E eu quero comer o que a gente fez. Você tá de dieta. É, eu sou de dieta. Olha, gente. Que lindo. Olha essa árvore. Olha que nossa foto. Que lindo. Vamos falar que é amor com o pessoal? Minha gente, aqui é um pouquinho das nossas fotos, né? Foram muitas fotos. Chega todo mundo ficou cansado, bichinho. Mas o importante é que deu certo. Ai, gente. Amei. A gente correu, viu? Pra pintar essa porta, pra poder ficar com a casa mais ou menos arrumada, né? E é isso, gente. E é que tava bem pertinho, né? De chegar o novo ano, né? De chegar o novo ano, né? De 2024. E a gente tava aqui só olhando o celular. Porque todo mundo tentou colocar na rádio, mas não deu certo. Aí acabou que a gente foi olhando os vizinhos com som alto. A gente escutou. Aí começou aí a parte dos fogos. Né? Muita felicidade. E é isso, gente. Feliz ano novo. Que Deus abençoe. Muita paz pra todos nós. Muita saúde. Que o Senhor nos abençoe em cada área de nossas vidas, né? E é isso. E aqui foi um pouquinho dos fogos que teve aqui na rua. Minha gente. Ano novo. O que é que a gente vai fazer agora, amor? Comer. A bugatona tá com base aí. Que ele estava me bidocando. Me bidocando. Gente, olha. E amanhã tem mais, né, amor? Porque as minhas vêm aqui jantar. E é isso, gente. Olha que lindo. Olha que delícia. A empadinha deliciosa. Olha, gente. Saiu, ó. Ai, que lindo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Que delícia essa empada. Né, amor? Super. Empadinha com escondidinho, né, amor? Escondidinho de purê. E frango. Purê, queijo e frango. Delicioso. E amanhã vai ser isso aqui também. Quando as minhas vinherem. Né, amor? Isso mesmo, pessoal. Vamos lá. Aí ali, meu irmão. Já mandei mensagem pro meu irmão. Ele mandou pra mim. Fiquei super feliz. Graças a Deus, tudo bem. Mandei pra minha cunhada, mas ela ainda não viu. Falei com minha mãe. E é isso. Vamos comer que depois a gente vai sair de novo, né, amor? É. Simbora. E a gente vai levar vocês, né, amor? Vamos sim. Exatamente. Minha gente, olha que delícia. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Toninha arrasou, né? E é isso. Toninha tá comendo com arroz e eu não tô, ó. Tô comendo isso aqui, ó. É o que eu posso comer. Depois eu vou tomar um almoçezinho daqui a umas horinhas. E é isso, gente. Toninha tá tomando um Monster. Um Energética. Tô tomando um H2O aqui, ó. E é isso, né, amor? O que é que tu achou do teu prato? Isso aí. Delícias. Show de bola. Um dos deuses. Amor, nem trouxe o quê? Tu pediu? Pedi. E é isso, gente. Vamos embora comer. Minha gente, já coloquei aqui os pratinhos de sobremesa porque chegou a hora do mousse. Eu vou comer bem pouquinho, né? Porque hoje, né? Hoje é dia primeiro, né, amor? Isso. Hoje é dia primeiro eu vou comer novamente à noite quando as meninas chegarem. Então, tenho que comer um pouquinho. E é isso, gente. Olha, aqui é um chocolate da Brasil Cocal, né, amor? Uma trufa de avelã. Uma trufa de avelã que a gente ralou. Meia trufa, não foi, amor? Foi. Pra mim, Patrone. Patrone, ó. Patrone. E é isso, gente. Vamos embora. Dá-lhe, né, amor? Dá-lhe, bora. Volto mostrando pra vocês, mas sem falar, tá? Que a gente vai ligar o somzinho aqui. Gente, olha que lindo. Comei só um pedacinho. Olha. Esse gado chegou aí, ó. Pra comer o moussezinho que a gente vai partir, né, amor? É. Vamos dar mais uma voltinha. Vamos também comprar um remedinho pra Tony. Busonil, né? É, amor? É. Nariz e bico. Um negócio assim pro nariz. Busonil. A alergia que ele tá. Olha, gente, que delícia, ó. Prova aí, amor, vai. Que delícia, velho. E aí? Acho que só faltou um pouquinho de limão. Com certeza. Mas ele tá muito bom. Tá muito bom. Tá bem doce, bem doce. Tá uma delícia. Mas essa trufa é um pouco... Ela não é muito ao leite. Ela é ao leite, mas ela tem um... Ela deixou um resuzidozinho, um pouquinho amargo. Aí ficou ótimo. Gente, olha que lindo. Qual é a tua nota, amor? Dez. E é isso. Minha gente, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos levar vocês ali num lugar bem lindo, né, amor? E é isso. Daqui a pouco a gente volta. Na onde? Farmácia. A gente vai na farmácia, gente. Acho que são três horas de amanhã, né? Minha gente, que horas são, amor? Três e meia da manhã. Três e meia. Estamos indo ali na farmácia comprar remédio pra Tony. Depois vamos dar uma olhadinha aqui na orla de uma pessoa, né, amor? Isso mesmo. Minha gente, chegamos aqui na orla. Fomos tentar comprar remédio pra Tony, mas as farmácias que disseram que era 24 horas, né, amor? Que a gente viu... É, hoje fechado ali. Tava tudo fechado, né? Também, né? Hoje, feriadão, né? Minha gente, chegamos aqui até 10 anos. Andamos aqui um pouquinho pra ver se a gente achava um lugar pra sentar, né? Que a gente trouxe nossas cadeiras. Só que começou a chover, né? Um pouquinho, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente. Tá chovendo um pouquinho, sabe? Mas tá tranquilo, sabe? A gente voltou aqui pro carro. E vamos esperar, né? Amanhecer, já que a gente tá aqui, amor. Depois a gente vai tentar achar uma farmácia aberta. Gente, a chuva aumentou um pouquinho aqui, ó. Vou correr com as 10 pessoas. E continuamos aqui. Minha gente, 4h39. Já era pra tá quase amanhecendo, né, amor? Aí tá chovendo aqui na praia, gente. Chovendo um pouquinho forte. Que luta. Ó pra isso, gente. E a gente já tá passando isso, né, amor? Ai, como o querido meu aqui é delicioso esse ar-condicionadozinho. Que benção, né? Ó, gente. Não dá pra ver não, mas já tá um pouco claro. Porque daqui a pouco é cinco horas, né? Minha gente, ó. Vendo de amanhecer dentro do carro, embaixo de chuva. Tão trovão. Minha gente, 15h para as cinco. Olha como o céu tá. A chuva não para. Mas já clareou bastante ali, ó. Mas valeu. Eu já tô morta aqui de sono. E tu amou? Também. Nem se fala, né? Minha gente. 4h48. O dia aí, ó. Já amanhecendo. O sol devia já estar aqui, né, amor? Uhum. Porém, a chuva não para, ó. E vamos embora, né, amor? Porque a gente já tá morto, morto, morto. Se tivesse no solzinho, até que animava. Mas essa chuva, só dá vontade de dormir. Vamos, amor? E é isso. Daqui a pouco a gente volta. Minha gente, feliz ano novo. Hoje é dia primeiro e nós vamos almoçar. Acredito que já são as três horas da tarde. Eu me acordei era uma hora da tarde, né? Porque a gente dormiu muito tarde. Então antes acordou mais cedo, porque acordou pra trabalhar. A gente vai almoçar. Depois a gente vai ali tentar comprar o remédio tônico que a gente não conseguiu. Porque era quase cinco horas. A gente não aguentou mais. Viu pra casa, né? E depois a gente já vai se programar. Que a gente vai fazer um jantazinho aqui. Chegou amanhã pra vir jantar aqui. Espero que elas venham, né? Porque tá parecendo que vai chover. E é isso, gente. Vou mostrar aqui como tá as coisas. Minha gente, ó. Batatinha palha aqui. Chegou dos empadinhos pra gente. Vamos colocar aqui no prato. Pra poder trazer o purê, né? O Tony vai desmontar aqui a empada. A gente toma ver se vai dar certo. Olha lá. Eita, perfeito. Leva pra lá, vai ser amanhã. Minha gente, olha. O empadão de ontem. Tô, não botou um queijinho aí pra gratinar. Ai, delícia. Comecei embora. Eu já tenho que comer bem pouquinho. Que ainda vou jantar isso de novo. Minha gente, ó. Já destruí a empada aqui. Tony, o que que tá achando, amor? Melhor, Tony. Melhor do que comer o resto de ontem, né? É, e vamos embora. Faltam só uma batatinha palha. Ketchup aqui, ó. E é isso, gente. Vamos embora almoçar. E aí Obrigado.